Marinha Que é a Marina Presidente do Brasil Eu tô Eu tô com Marina, eu tô Com Marina Eduardo, eu vou 18 É volto certo, sim senhor Eu tô com Marina Eu tô com Marina Eduardo Eu vou É a vez de ouvir a voz Do cidadão Seja na bachada, no cerrado, no sertão Ou no planalto, pé no chão ou salto alto Chega de tanta desigualdade Quero ouvir felicidade, capital interior Vamos melhorar a educação A segurança e a saúde Tem que ter mais atitude, meu irmão Eu tô 18 é volto certo, sim senhor Eu tô com Marina, eu tô Com Marina Eduardo, eu vou É a vez de ouvir a voz do cidadão VAMOS TRANFORMAR O BRASIL VAMOS TRANFORMAR O BRASIL INS É T qualify AQUITIMS AQUITAM AUTORTitto